Tá chorando É água com açúcar, ô, meu amor E sem te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Ei, que paixão! Já foi a maior alegria do meu coração Depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outras chances? Tá mandando mensagem pra querer Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra querer Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Oficina SF Motos Organização Sérgio e Ronaldo De novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer babral de trouxa Outra vez Outra vez Você não aprende mesmo, hein? Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um pra num bem Se não pega ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de te chegar e se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem para homem Supera De homem para homem Supera Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa de um pra num bem Se não pega ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de te chegar e se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem para homem Supera De homem para homem Supera SF Motos Organização Sérgio e Ronaldo Eu saio Eu bebo E eu beijo Se for preciso Se for preciso Até ter reito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor E fazer amor com a errada Que dessa vez Oh minha delicinha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho